Acabei de localizar aqui uma manada de Xantungossauros, tinha até um filhotinho junto, que a propósito... Ah, lá estão eles, ó. E tão migrando, olha só. E aí, pequeno? Caraca, tinha um cerato juvenil aqui. Vou adotá-lo. Tem até um ninho aqui do nosso lado, provavelmente daqueles Xantungossauros. Vamos deixar aqui os chantinhos. Calma, cara, parece ter o meu filho mesmo, olha. Todo escurão, que nem eu. Perfeito, tem algumas carcaças aqui, deixa eu ver do que é. Tenho até um Uta aqui, ó. É Carnotauro. Dois Carnotauros. Não vou querer as carcaças, pode ficar porque eu não tô com fome. E ó o Uta passando aqui, ó. Ó, mandando grito. Me ameaçando. Aqui pra ti, ó. Ah, é pai daquele filhotinho, tá tranquilo. Calma, vou mandar amizade aqui. Eu já nem sei se esse filhote tava com fome ou não. Eu poderia caçar pra ele, mas... Vamos seguir a manada aqui. Vamos atrás da manada, vambora. O filhotinho vai me seguir, será? Ó, tá vindo, ó. Com a sua habilidade monstruosa do teleporte, mas tá vindo. E o Uta tá devorando agora a carcaça lá. Vamos deixar pra ele mesmo. Vamos seguir aqui, ó. Vamos ir atrás daqueles Xantungossauros. Será perigoso, mas divertido. Caraca, Xantungão nervoso aqui, velho. Já tá ameaçando. Chegou o outro também. Mais Xantungossauros. E aí, Xantarada. Os caras não deixam eu chegar pertinho. Eu só quero ver. Calma. Vou só me afastar um pouco e me agachar. Aqui, ó. Beleza. Tô em posição do e-bote. Eles podem querer me atacar agora. Tipo, ficar mais violento no caso. Vambora, vambora, vambora. Aí, passei atrás. Ó, passei correndo. Vou brincar um pouco. Cadê, cadê, cadê? Ó, o outro passou. Eita, nossa. Do nada. Olha ali quantos filhotinhos. Ah, eles não estavam migrando. Eles estavam levando. Vamos dar amizade aqui, ó. Vambora, o que? Ó. Ó, o Galimimo. Ah, não, Galimimo. Vem aqui. O cara passou me chutando. Vamos dar amizade. Calma. Não quero atacar o filhote de você. Só tô até passagem. Só tô observando. Vamos seguir a manada aqui. Vamos atrás da manada. Vambora. Suspeito. Eu achei que eles só estavam migrando. Mas, na verdade, eu acho que eles só estão comendo mesmo. Subiram aqui pra se alimentar. Eu vou voltar lá pro Seratinho. Não vou deixar o coitado lá sozinho. Tô voltando, cara. Tô indo aí. Lá tá ele deitado, ó. Ah, tadinho dele, galera. Me deu uma pena agora. Eu acho que é melhor a gente pegar a carcaça mesmo do Uta Raptor. Já vou ameaçar e expulsar aqui o Uta Raptor. Provavelmente o nosso filhotinho, que tá correndo lá agora, deve tá com fome. Então eu vou ter que pegar pra ele. Ó, não tá querendo sair, né? Vou te dar uma mordida, ó. Eu não quero ter caçado porque tu tá com teu filho aí. Mas eu também tô com meu filho aqui e ele precisa comer. E aí? O que vai ser? Vai deixar a gente de boa ou vai querer lutar? Ó, ameaçei mais uma vez. Vou ameaçar de novo. Ó, já é a última. Último aviso. Foi. Toma. Mordi. Ô, que é isso? Não, 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 não. Ah, velho. Nossa. Toma. Já era. Não, eu não queria te eliminar, cara. Era só eu vou pegar a carcaça. Eita. Eu vou afastar aqui, ó. Sai pra lá. É que ele não pode ficar muito próximo da carcaça. Sai. Ah, mas deu pena, olha. Ah, me deu pena, velho. Sério. Deixa eu deitar aqui. Vamos deixar ele comendo ali porque a gente tá com duas carcaças agora. Que é pra nós e pro Seratinho. Mais pro Seratinho, na verdade. Então vamos ficar deitado aqui recuperando. E me deixou ainda com uma tela 1, ó. Praticamente. E com sangramento. Deixa eu até ver aqui como é que tá. 4,25. Já tá suave. O nosso filhotinho aqui adotado. Agora ele está descansando depois de saborear um pouquinho da carcaça do Ruteraptor. Eu vou comer a carcaça do Ruteraptor porque ela é maior. Então a gente tem que acabar com ela primeiro. Depois de comer a do filhotinho aqui, não tem problema. Ela acaba muito rapidamente. Então, na verdade, tanto faz. Tanto faz comer uma e outra. A gente vai ter que comer as duas no final. Mas, enfim. Acabei deixando o filhote do Ruteraptor aqui do lado. Até porque a gente já tem essas duas carcaças. Não tem porque eu expulsar ele aqui. Na verdade, eu teria que expulsar ele porque ele tá muito próximo das carcaças. Mas tem duas carcaças aqui já, velho. Duas carcaças. Vou dar mais uma ameaça nele. Vamos ver. Ó, já dei uma ameaçada. Ó, mais uma. É, vou ter que tirar ele daqui, velho. É que é muito próximo. Ó, ele mandou uma amizade, cara. Beleza. Tive que expulsar, galera. Porque ele tá próximo da carcaça aqui. É tudo muito próximo. E de acordo com as regras, nós temos que obedecer. Tá longe agora. Coitado, galera. Sério. Dor no coração, mas eu tenho que fazer isso. Nosso filhotinho aqui ainda vai precisar comer depois. É a sobrevivência, né, galera? Aqui é vida jurássica. É assim mesmo. E os Xantugossauros nunca mais foram embora. Ficaram com medo de nós. Aqui diz que tem 195 de comida. E caraca, já tá incubando aqui. E não vai sair Xante nenhum mais. Porque os Xantugossauros foram embora agora. Tô triste. O Uta Raptor também já foi embora. Mas ele tem bastante coisa pra caçar. Até porque, olha ali, ó. Tem um Orodromeus aqui na esquerda. Então, eu não fico tão triste assim pelo Uta Raptor. Ele conseguiu se alimentar bem também. Ele comeu bastante. Eu deixei ele se alimentando aqui do lado, né. Mas depois eu tive que expulsar ele. Porque é a lei. E olha só o tamanho disso aqui. Tá, nossa. Nosso filhotinho ainda tá deitadão aqui bem de boa. Mas daqui a pouquinho a gente vai sair daqui, né. Porque não dá pra ficar aqui pra sempre. Vamos só se alimentar aqui das carcaças e já era. Mais tarde. Ah, não. Tá subindo ali um Acrocatossauro. Tá vindo na nossa direção ainda. Já vou ameaçar ele pra mostrar que eu tô enxergando. O filhotinho já tá comendo aqui desesperado. Come aí, cara. Porque pelo visto a gente vai ter que sair da carcaça. Eu vou lutar um pouquinho. De repente se eu conseguir eliminar ele, melhor, né. Vamos ver. Cadê ele? Tá vindo pra cá. Ele deve estar no meio dessa floresta aqui, ó. Ali ele, ó. Ó, já tá ameaçando. Ameaçar de volta. Ficar de costa aqui. Olha que perigoso. Olha só. Tá de costinha. O problema mesmo é o filhote. Pode ser que ele queira pegar o filhote quando eu lutar. Olha a velocidade do bicho. Toma. Toma. Mordei. Ah, já era. Já era. Ah, eu vou ter que sair. Vou ter que sair. Vou sair, vou sair. Deitei, deitei, deitei. Nossa, brinquei demais agora. Brinquei demais. Pinei, galera. Pinei. Caraca, velho. Tô com três sagramentos. Que isso? Que isso? Vinte e cinco de blood. Vinte e cinco de blood. Beleza, velho. Eu vou mandar amizade. Amigo, Acro. Amigo. Paz e amor. Amigão aqui, brother. Então, eu vou recuperar um pouquinho. O bom é que ele quase não comeu a carcaça. E o filhotinho ali tá destruindo o ninho. Loucaço. Olha o cara mordendo, velho. Mas beleza. Vou me recuperar aqui e já saí. Olha, deitou, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nada de pânico. Calma. Voltamos aqui agora. Quase completamente recuperado. Mas eu ainda tô machucado. Acabei de escutar um filhote deixando um gossauro. Sim. Eu acho que algum dos filhotinhos ficou para trás. Ele deu um leve grunidinho aqui pra cima. A menos que eu tenha confundido o Corodromeus. Mas eu acho que não. Ontem tá caçado. Até porque eu já tô ficando com fome. O filhotinho também. Aquele acro já saiu de lá debaixo. Ele terminou a carcaça e foi embora. Graças. Ainda bem. Glória. Eu tô aqui, ó. Vamos ver. Agora é meia-noite e 16. Eu tô com 65% de fome e 85% de sede. Vamos utilizar o faro aqui pra ver se a gente localiza. Com certeza ele não vai gritar de novo. Ele deve ter gritado sem querer, véi. Deu um grunidinho assim. Sabe? Por aqui, ó. Vamos ver. Achar a pegada dele. Será que a gente encontra? O filhotinho tá subindo aqui. Será que ele encontrou alguma coisa? Mas não dá pra subir aqui, filhote. O cara quer dar uma de alpinista, véi. Que cara que eu quebrei a perna. Eita, perigoso. Tá, vamos descer. Vamos descer. Tá perigoso. Vamos mais por aqui. Vou dar uma corridinha de leve. Será que ele subiu? Pode ser que ele tenha subido. O filhote ali conseguiu localizar alguma coisa. Vou dar um grunido aqui, ó. O que eu não deveria fazer, né? Mas... Vamos logo. Vamos procurar esse meliante. Ó. Ah, não. Foi ele aqui. Vou utilizar o faro aqui. Como que o filhote conseguiu captar e eu não capitei nada? Sério isso? Vambora. Vai, faro. Ó. Ele gritou. Alguma coisa por aqui. Ah, eu sabia, véi. Sabia? Ele correu pra cá, ó. Dá pra ver, ó. Beleza. Tá por aqui. Consegui localizar pelas pegadas. Cadê ele? Vou faro já de novo. Será que ele tá aqui em volta? Ali, ó. Olha só ali. Caraca. Vou pegar. Já era. Vamos lá. Aí, eliminei. Aí, consegui eliminar. Galera, vocês sabem que eu não elimino filhotes. É bem difícil, mas eu tô com um filhotinho aqui do meu lado e eu também preciso comer. Então a gente vai ter que eliminá-lo. Mas pelo filhote mesmo. Se fosse só eu, eu não eliminava. A nossa habilidade de caçador e localizar o filhotinho abandonado aqui. Ele não ia conseguir sobreviver, infelizmente, porque a ilha é um local muito perigoso. Então, né? Não teria como ele sobreviver do mesmo. Então a gente aproveitou e ceifou a vida dele nós mesmos. Pra nos alimentarmos. Vocês não vão acreditar. Mas o cara tem exatamente a mesma cor que eu. Na moral. Não. E o nick do cara aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É Mateuzinho. Valeu aí, Mateuzinho. Um salve pra ti, cara. Salve pra ti, porque foi sinistro, velho. É praticamente o meu filho. Na verdade, eu acho que é o meu filho. Deve ser o meu filho e eu não sei disso. É, muito bom, cara. Muito bom. E aí, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai ficando aqui com a carcassinha. Deixando um gossauro. Se alimentando. Depois descer lá, né? E tomar um pouquinho de água. Até porque a gente tá precisando. E já estamos aqui 100% também recuperados. E valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Ó o Tab aqui, ó. Mostrar onde é que eu tô. No Saz, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí